Os meninos aqui chegaram, preste bem atenção, são de Pontes e Lacerda, representam a região. Vai cantar a vida na balada, agora com emoção, pra galera do sertanejo, pra galera do batidão. Alguma coisa aconteceu, mas uma noite se abri, e você não está aqui para curar esse vazio. Não sei por que você se foi e me deixou na solidão, e agora o que é que eu faço pra curar meu coração? Fiquei cansado de esperar tantas noites por você, agora eu vou vaiar, eu vou curtir e vou beber. Vou chamar o meu parceiro e fechar aquele bar, a noite com a mulherada vai até o sol raiar. Tá, 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 tá esquentando este lugar de mulherada, tá lotado e agora o bicho vai pegar. Vou subir nesse lugar, essa vida na balada foi a minha solução. Alguma coisa aconteceu, mas uma noite se abri, e você não está aqui para curar esse vazio. Não sei por que você se foi e me deixou na solidão, e agora o que é que eu faço pra curar meu coração? Fiquei cansado de esperar tantas noites por você, vou parrear, eu vou curtir e vou beber. Vou chamar o meu parceiro e fechar aquele bar, a noite com a mulherada vai até o sol raiar. Tá, 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 tá esquentando este lugar de mulherada, tá lotado e agora o bicho vai pegar. Vou subir nesse mulhão, essa vida na balada foi a minha solução. Tá, 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 tá esquentando este lugar de mulherada, tá lotado e agora o bicho vai pegar. Tá, 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 tá